Olá malta, muito bem vindos a mais um site Coraline TV, meu nome é Hugo Marques e hoje trago-vos um carro que já devia ter trazido há muito tempo, a realidade é essa. A realidade é que isto estava complicado de trazer. Vocês sabem o carro é que está aqui atrás? Muito bem, é um Renault. Ah não, peço desculpa. É um Volvo 480 Turbo, que tem um motor Renault efetivamente, mas que, por quase isto, teve para ser o carro da série do querido a comprar um chasse. Este era o chasse que eu ia comprar. Pois é, não faças isso, vais desgastar da tua vida. Isto dá imensos problemas elétricos, as peças partem-se todas e tu nunca mais acabas a série. E, portanto, foi o Rally o eleito. Mas, desde então, eu tenho uma curiosidade imensa de experimentar o 480 Turbo. E o amigo Jorge tem aqui um impecavelmente... As condições que estes carros se montar, eu digo já, este carro está espetacular. Se calhar para aqueles gajos um pouquinho mais criteriosos, o carro está cheio de falhas. Mas vamos ver, eu vou-vos mostrar todas as particularidades que este carro tem, porque é absolutamente fabuloso. Vamos conhecê-lo? Vamos lá então. Aqui debaixo temos, então, reparem, nesta tecnologia. Ao ouvir um clique, ele se segura. Repá, tão bom. Motor 1700 da Renault Turbo, com mais ou menos 120 cv. Era a cavalagem que ele tinha originalmente. Esta cavalagem estava ali, uma rotação impressionante, 5400 rotações. É um cruzer, é para andar a desfrutar. Este motor deriva do mesmíssimo... É um mesmíssimo motor que vocês podem encontrar no Volvo 480 ES, que não é turbinado, e que ele tem para aí 100 e poucos cavalos. Este com turbo, mas não é uma ganda já... 120 cv. Portanto, é turbo, mas não é tipo Renault 5 GT turbo, de patinar rodas e não sei o quê. Este é um motor para ter um bocadinho mais de baixas, e para ter mais um bocadinho de binário, que o outro não tinha, porque era atmosférico. Para os mais geeks, tenho só a dizer aqui uma coisa. Apesar de isto ser uma parceria com o motor da Renault, portanto, uma parceria francesa, este carro já tinha injeção multiponto, já tinha, por exemplo, o intercooler, já tinha medidor de massa de ar, tudo coisas atuais. Mas que em 1990, isto, dois, para aí que surgiu o carro, já cá havia. É impressionante, não é? Pronto, o motor acaba por ser a coisa mais robusta que este carro tem. Vamos só puxar aqui um bocadinho da luz. Opa, já está. Este carro pode ter muitos defeitos, um deles não é o motor. Francamente bom, muito honesto, muito robusto, para um turbo, poucos problemas. Um motor francês, não é? Os motores da Renault, tipicamente, são motores robustos. Como era a panagem de muitos dos carros desta altura, os faróis são escamoteáveis. Este tinha esta extra, porque fazia-se assim e ele subia. Ó, estou a ver agora, enganei. Vai, espera outra vez. Já está. E o que é que acontece? Isto acontecia porque, nesta altura, era obrigatório, no mercado americano, os faróis estar em uma certa altura ali do chão. E o que é facto é que estes carros, com este perfil muito agressivo, reparem que este carro, eu vou-vos mostrar a parbuíço. Este carro não tem aqui grelha nenhuma. A grelha da Volvo, aquela grelha que vocês conhecem da Volvo, está aqui! Está escondida! Vocês já viram um parbuíço maior do que esta? Portanto, eu cheguei a ver carros, na altura, para a série do Querida, comprei um chaço, em que eles não tinham isto e eu não chegava a perceber, porque está aqui tão escondido, e às vezes tão sujo, que nem se percebia se tinha grelha, se não tinha grelha. Portanto, a típica grelha da Volvo, aquela que a gente conhece habitualmente, está escondida aqui em baixo, daqui, para cima, este carro era tudo harmonioso e, portanto, tem os faróis aqui de fora, que é a única maneira de ele cumprir as regras, está bem? Agora fiz assim para ele descer. Vou falar um bocinho sobre isto. Vocês estão a pensar, epá, o dono é um ganapiroso, pôs aqui uma coisa a fazer de conta que é um Ferrari e tal. Não comecem já com as vossas coisas. Há uma história, porque isto não é um cabelinho rampante, isto é ali um alce, é um alce rampante. Pronto, reza a história que isto era, no fundo, este alce está embebido em muitas das peças aqui da Volvo, é uma tradição. O facto de ter assim um símbolo para ser de Café Ferrari, foi só a gozar um bocadinho com o facto de eles terem um cavalo, eles tinham um alce, é uma brincadeira, está bem? Não é venjar mal, italianos, pronto, fica giro, dá-lhe uma graça, é só isso. Aqui atrás temos um carro que tem um vidro muito grande até cá abaixo. Todas estas coisas são em plástico e partem-se com uma facilidade incrível. Esta aqui é a nova, estas são antigas. Portanto, já se percebe, pronto. Todo ele, toda esta plasticaria é do mais fácil que existe. Este vidro grande faz todo o parto do meu imaginário quando eu não vi estes carros antigamente e achava que eles eram muito diferentes. Lá dentro temos uma ligeira cortina a tapar aqui a bagageira e temos dois bancos separados. Estes, pá, peraí que vou tirar isto da frente. O facto de termos aqui dois bancos separados já vem de uma tradição da Volvo nestes carros. Pai, temos aqui dois bancos com o encosto de planta central. Um bocado como o C30 nos dias um pouco mais atuais que a Volvo fez há uns anos, era inspirado neste 480 turbo. que mantinha estes dois banquinhos assim e aquele vidro lá atrás muito comprido até cá abaixo. Engraçado, não é? Cá dentro, só para vocês verem o que este carro era diferente da sua altura, temos aqui, por exemplo, um relógio que ainda funciona. Temos estes botõezinhos todos para a sofagem, da ventilação, para onde é que vai, se está off... Aquilo está mais ou menos normal. Depois aqui em cima temos estes pequenos manometozinhos que apostam do turbo, que a gente acelera. E a pressão aqui do óleo e a bateria. Pronto, tudo normal também. E depois este botão aqui, este, que roda assim, controla estas coisas aqui. Vocês que têm já neste mostrador coisas como autonomia digital com ali a quantidade de combustível. Depois rodando este botãozinho aqui ao lado, temos coisas como a velocidade média, o combustível instantâneo e média. Depois fomos aqui para este lado, temos a temperatura do óleo, temos a temperatura do motor e temos a temperatura exterior. Estão a 23 graus em síntara, que é uma raridade. Eu quero-vos falar sobre isto, porque isto é absolutamente delicioso. O pendura, que é onde eu estou aqui agora, tem uma ventilação, duas, três, quatro aqui em baixo para o pipi, se for no caso de uma senhora, e mais um ali de lado. Portanto, ao todo tem cinco saídas de ventilação. O que é que é que se passava aqui com a Volvo nesta altura? Porquê que temos vários níveis de ventilação, que um não serve, tem que ser... Pois o condutor tem dois, para aí, do outro lado. Mas este tem que ter cinco. Este carro já andava tanto que as senhoras deviam ferver aqui de nervos ao lado. Então isto foi... Calma-te, querida. Calma que isto está tranquilo. Posição de condução, muito desconfortável. Os bancos estão assim meio reclinados para trás. Não tem nada a ver com a minha posição do... É que é verdade, a posição do Rally, é uma posição mais desportiva. Este carro está ali numa altura da vida dele, em que há coisas como o meu Rally, os 200... Aqueles franceses desportivos, sabem? Isto é um hatch, um odd hatch, que apesar de ter 120 cavalos, como o Renault 5 GT Turbo, também é turbo. É um 1.700. Mas não foi feito para isto. Porquê? Porque este carro pesa mil e qualquer coisa quilos. Quer dizer que há mais ou menos 200 quilos a mais do que os hatches da altura dele. E isso faz com que este carro não seja propriamente um desportista aqui para as curvas. Este carro, com esta suspensão, com esta posição de condução, com estes bancos assim confortáveis, é um GT. É um carro para despachar quilómetros, é um carro para fazer uma autostrada rápida, para fazer uma marginalzinha ali com a ventilação a sair para o pipi, por exemplo. E tudo isso remete a este carro para uma condução muito menos nervosa, sendo ele turbo. Não é propriamente assim um carro que nos deu aqui um coice muito grande. Vou a fundo. Ele vai andando, sabem? O 480 ES tinha menos 10 ou 15 cavalos, não sei bem, do mesmíssimo motor atmosférico. Portanto, este motor turbo não é para tornar as coisas mais brutais a nível de experiência. É só meramente para pôr isto a andar um bocadinho mais desde baixas. Portanto, não se houve ciúme de turbo, não se encosta ao banco, não há rodas a patinar, não há nada disso. Há um carro sueco com motor francês a dizer, vamos lá andando, está bem? E vai andando. Portanto, este carro, na sua altura, agora não, mas na sua altura, apesar de ter uns pneus 185 em jante 14, fazia o 0 ou 100 em 9.3 segundos. Mas já é bastante considerável. Este carro passava dos 200 km por hora. Também tem este de frente assim muito imbicado e com os faróis baixos. Calhar com os faróis altos, se calhar fazia tipo 175, não sei. Mas o que é facto é que este carro andava bastante bem. Eu aqui nesta estrada hoje não vou descobrir se este carro anda bastante bem ou não. Pronto, este carro tem uma batota. Graças ao nosso amigo Pedro Lavador, este carro tem uns bilsteinzinhos agora aqui para manter as coisas um bocadinho mais compostas. E o que é facto é que, apesar de achar que o carro está confortável, note que ele está bastante direitinho a curvar. Curva aqui com uma suavidade e com uma compostura que se calhar não seria a indicada para este carro. Mas pronto. A caixa de 5 velocidade é um tração dianteira, portanto, estamos aqui a falar de um motor dianteira com tração dianteira e caixa de 5. E a caixa de 5, pelo menos esta, tem aqui uma alavanca alta. Mas o trabalhar é curto e é mecânica. Nota-se perfeitamente ela a ser sugada cada vez que a gente troca aqui de caixa. Portanto, tem um feeling bacana. Estou a curtir. Este volante tem relação em altura, mas eu não lhe vou tocar porque eu tenho medo de partir tudo e mais alguma coisa dentro deste carro. Este carro estava mudando a contar que há pequenas coisas que se partem só porque sim. só porque existem. Portanto, ela existe, pensa, logo parte-se. Este volante, apesar de ter este formato assim bastante normal, é um momo cá por baixo. Tiramos esta tampinha, como no Mazda MX-5NA, e cá por baixo temos um momo. Todas estas coisinhas aqui dão-lhe uma graça. Este tablet é muito virado aqui para mim. E depois ali, há ali um grande declive para aquele lado que depois não tem nada além de ventilações. Gosta-se a sugestão de carro. Lá está. É um hatch, mas não é hot. Porque não me está a puxar para andamentos malucos. Está-me a fazer desfortar aqui a viagem, mas não me está a incentivar para andar a fazer. Porque isto é de lá estar. É um estradista. E eu acho que isso, quando um carro faz uma coisa boa, mais vale que seja muito bom numa coisa, do que bonzinho em quase tudo. E eu gosto desta personalidade. Ele sobe isto aqui em terceira. A morrer aqui às mil, mas carrego e ele sai. Gasta-se deste turbosito. Gasta-se um turbo de baixa pressão, com certeza, não é? Se é assim, não é um turbo que precise de muito sopro para encher. Este carro já tinha travões de disco às quatro rodas. Ah, pois é, bebês. Jante em língua leve, 14 polegadas, tudo bem. Pneus 185, que eram bastos de pneus já... Mas com travãozinho às quatro rodas. A direção tem um certo peso, sabem? Não é puxar ao leve, mas é uma direção que se nota que tem que tem rodas agarradas a ela desde o início do movimento. Agora, cada vez que fizemos uma curva, há toda a estrutura de plasticaria aqui dentro a dar assim um bocadinho de si, sabem? Faz assim... Parece que está-se aqui a acamar ao carro ainda, sabem? Passar estes anos todos, sinto que esta carcaça ainda não se ajustou totalmente ao carro. É um processo evolutivo, como já se percebeu que este carro tem. Este carro é muito orgânico nesse tamanho. Espero que tenham gostado daqui do 480 Turbo. Eu gostei muito. De certa forma, fiquei contente de não ter sido este o escolhido para a série de querida comprar em um chasso. Hoje estávamos aqui a fazer coisas e isso era muito que me tinha acontecido. Enhá sim, gostei muito do carro. Um grande abraço ao Jorge por ter aqui uma máquina absolutamente mantida com os cuidados possíveis. Ligada à máquina. No fundo, está nos cuidados intensivos permanentemente. Hoje deu um bocadinho, mas aí sei. Vai já para a unidade de cuidados intensivos novamente quando chegar a casa, está bem? Agora, vou espetar aqui com uma grande segunda zonra para vocês, porque são os queridos, está bem? Há redes sociais, há Instagram, há Facebook e há uma campainha para ativarem em baixo, está bem? Um grande abraço e até para a semana. Fui. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma